Olá espectadores, imagens de inteligência artificial criadas por MIDI Diurny e outros geradores de texto para imagem foram popular por um tempo. Neste vídeo, quero compartilhar com vocês um gerador de imagens de inteligência artificial como MIDI Diurny. Ele suporta texto para imagem, imagem para imagem, saída de alta definição de até 4K em nenhum especial. Requisito de GPU ou CPU. Abordarei outros recursos posteriormente neste vídeo. Agora, vamos pular para o guia. O gerador de imagem e inteligência artificial é um novo conversor de vídeo Ritipal integrado. Para acessá-lo, precisamos abrir o conversor de vídeo Ritipal. Clique no módulo da caixa de ferramentas e encontraremos o gerador de arte e inteligência artificial. Clique para abri-lo. Esta é a interface principal. Podemos identificar claramente diferentes áreas, incluindo saída, prompt, upload de imagem, configuração de tamanho, configuração de resolução e opções de estilo. Portanto, a primeira coisa que queremos fazer é escrever um prompt. O botão aqui pode gerar prompts aleatórios para você se você não souber o que escrever. E podemos alterar o prompt com base no gerado, como descrever alguns de nossos. Própria imaginação. Eu escrevi este prompt como exemplo. Em seguida, queremos escolher um tamanho e resolução de imagem adequados. Aqui estão diferentes proporções para selecionar. A proporção de 1x1 pode suportar resolução de até 2K, enquanto a proporção de 16x9 pode suportar até 4K de ultra alta definição. Além do mais, a geração não consumirá o poder de cálculo da GPU ou da CPU durante a execução. No servidor online, para que você possa escolher uma resolução mais alta para obter melhores resultados. A seguir, aqui estão dezenas de opções populares de estilos de arte. Eles podem ajudá-lo a decidir que estilo você deseja gerar. Sinta-se à vontade para explorá-los para obter resultados diferentes. Após a configuração, clique no botão Gerar e aguarde o aparecimento das imagens. Isso não vai demorar muito. O gerador de imagens Inteligência Artificial irá gerar duas imagens por padrão. Parece bom. Perto da sugestão de um mochileiro com cabelo castanho bagunçado. Se desejar salvar a imagem em um arquivo local, clique no botão no canto inferior direito para Salve isso. E você pode alterar o caminho do arquivo aqui. É assim que aparece quando abrimos no arquivo local, obtemos uma resolução muito alta. Imagem de Inteligência Artificial Se você deseja gerar mais imagens com base no mesmo prompt, clique no botão Gerar. Botão novamente. Repita o processo para obter mais imagens de Inteligência Artificial. Vamos alterar um prompt e gerar novamente. Desta vez estamos usando a proporção de 16x9 estilo CG de resolução 4K. Temos uma cena muito legal de um navio navegando em mar agitado. Também podemos gerar imagens de retratos realistas usando a proporção de 9x16 com resolução de 4K. As imagens variam de vários prompts. Brincar com estilos de arte também pode criar resultados surpreendentes. Agora queremos examinar o recurso imagem para imagem. Clique no ícone Adicionar imagem e importe uma imagem. Em seguida, digite algum prompt, como estilo aquarela. Consequentemente, selecione aquarela como estilo de arte. A Inteligência Artificial irá gerar uma imagem com poses semelhantes em estilos diferentes. Isso pode ajudá-lo a transformar facilmente uma imagem em vários estilos. Até certo ponto, você pode gerar todos os tipos de imagens dependendo do prompt, jogo, estilo, estilo 3D, estilo de pintura, tudo incluído. Tudo bem, este é o guia deste gerador de imagens de Inteligência Artificial. Como sempre, você pode encontrar o link oficial na descrição. Espero que você goste deste vídeo. Ah, existem outras ferramentas úteis esperando para serem exploradas além da imagem de Inteligência Artificial. Gerador. Se quiser saber mais, não esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Será um grande apoio para mim. Fique ligado e até breve. Fique ligado e até breve.